Fala galera, aqui eu sou o Alex Tolerbox e no vídeo de hoje estamos aqui no Anime Hansen e nesse vídeo, beleza? Vamos mostrar pra vocês a nova atualização no Anime Hansen Clicker, beleza? Já deixe seu like, se inscreve no canal pra gente poder bater mais de 70 mil inscritos Estamos chegando aí já aos 69 mil, então mano, por favor se inscreve e deixa muito like, ó Pelo que eu vi, saiu aqui galera, private a ficar kick, galera, tá vendo? Tem como a gente agora não tomar kick por ficar mal da FK Também tem a nova recompensa, tá vendo, ó, no rank Tem 12, ó, 16 novos pets e um novo código, galera, um novo código, ó LikeGo30k, beleza? Já vamos utilizar ele já daqui a pouco, ó, esse código aqui, ó, like Calma aí galera, like Goal30k E daí você passa ali pro quê, hein? Tá, copia Aê, garoto Vamos agora vencer essa corrida aqui, vamos que vamos Tô com 7 milhões, o que que tá em primeiro? Caraca, galera, vamos tá em primeiro, hein? Tô com 278 trilhões aqui de click, galera E tô com 5 milhões de top speed No total fica 7 quando eu deixo o click ativado, né? Eu não tinha ativado ainda Mas vamos que vamos, galera, olha isso, olha essa velocidade, mano Vamos nessa Vamos aqui vencer essa corrida primeiro É porque eu demorei a começar ela Mas vamos que vamos, galera Muito top! Que atualização incrível, velho Essa atualização já liberou um novo mundo E o Instagram já quer conhecer, galera Então, por favor, se inscreve se vocês não quiserem perder nenhum tipo desses vídeos, mano Por favor, se quiserem patch também Já deixa muito like, muito comentário Vamos que vamos Nova atualização da Anime Hansen com novos patch E vamos gastar esses doces aqui, tá, galera? Vamos gastar esses doces pra ver o que a gente consegue pegar lá Opa! Desbloqueamos! Boa, garoto! Agora vai começar a corrida aqui Para, velho, para, para Para, será que ele é? Para, deixa eu ver se ele volta pro começo Vamos ver se ele volta pro começo Porque eu já quero ir pra outra pista, cara Bora pra outra pista Corre pra lá Uuuuh! Já corre aqui também de novo Vai, já corre aqui, mano Que isso, cara Vai, 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 já corre Ah, mano Eu achei que ia correr ali, velho Já vamos Olha o novo banco, galera Chegou um bancozinho aqui Para a gente poder guardar os pets Que top, mano Chegou um banco muito top aqui, galera Agora a gente fica com mais Muito mais espaços, né? A gente já fica com muito mais espaço aqui Para poder guardar alguns pets Então já ajuda demais Vamos agora o que? Pegar pet, mano Exatamente isso que vocês estão vendo Já vamos comprar pet aqui, ó Eu não vou querer nem o comum Nem esses aqui Eu vou querer esses aqui Ó, como eu tenho todos os gamepads, galera Eu vou comprar um bostezinho Ah, já tem aqui, ó Ó, legal Eu já tenho todos os gamepads mesmo Tá tranquilo Tem armazenamento, ó Mas, ó Armazenamento no banco E armazenamento na conta 400 robux E tem mais esse aqui de 40 De armazenamento Vou comprar esse de 40 aqui Vamos comprar? Vem comigo, ó Vem comigo Eu vou guardar os robux, galera Vamos comprando aos poucos Vamos comprando aos poucos Comprei Aê, boa Agora Não, 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 mano Eu comecei a correr, cara Caraca Agora, mano Dá muito Nossa, mano 300 bilhões Tá doido Olha isso, galera Dá muito, mano Dá muito bilhões Essa corrida aqui Tá doido É, tá doido, velho Eu vou deixar farmando muito Vou deixar farmando muito, mano Tá doido Dá muito bilhões isso aqui, velho Vamos que vamos Já vamos pegar aqueles pets ali Já vamos gastar os nossos bilhões, galera O Google Pays ali tá Tá com trilhões ali, certeza Farmou muito Nesse game Mas vamos lá, galera Vamos farmando aqui Pra gente poder pegar Muito pet desse aqui, mano Ainda vamos pegar esse de doce, tá? Vamos gastar o máximo de wins aqui que a gente tiver Beleza? De vitórias De shurikens, quer dizer Mas vamos ver se a gente consegue pegar aí, galera Vamos ver se essa corrida aqui de novo Vamos lá Olha isso, mano Quer dizer, vamos ver se é a primeira vez, né? Primeira vez que a gente vence ela Vamos ver quanto é que vai dar no final Vamos ver, vamos ver Opa Nossa 7 trilhões 7 trilhões, mano Que isso? 7 trilhões Nossa, mano É muita coisa, galera 7 trilhões no final? Que isso, mano É muita coisa Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo Tá doido? Já tô doido pra pegar uns pets melhores aqui, galera Já vamos fazer mais pets aqui, ó Já vamos farmando Já vamos farmando aqui Pra ver se a gente pega melhores pets nesse aqui, mano Você tá doido? Olha isso 7 milhões Stellar Blocks tá impossível, galera Aquele nível infinito do Stellar Blocks, mano Vamos que vamos, galera Olha isso, velho Que top, mano Que atualização incrível, galera 28 segundos pra acabar a corrida Vamos ver se a gente consegue vencer Ó, 3 trilhões Mano, paga muito bem, velho Paga muito bem Tipo, só esse final aqui, galera Dá pra gente meio que comprar vários pets, velho Uma volta aqui dá pra comprar muito pets Eu quero comprar aquele de 10 trilhões Olha Deu 7 trilhões só no final Tá doido? Vou farmar muito Vou farmar muito, galera E olha que eu tô com pouca velocidade, tá? Tô com 7 milhões só De De top speed Mas tá tudo bem Vamos lá Vamos que vamos Acabou a corrida Perfeito Só deixa eu clicar em automático Agora vem cá Vem cá Vem cá Vamos comprar os pets aqui, ó Partiu, automático Vamos comprar em 6 Vamos comprar em 6, ó 10 Olha isso Pegou um lendário Boa, garoto Já peguei um lendário aqui, ó Já peguei um lendário Boa Peguei um épico Boa Vamos que vamos Olha isso, galera Outro épico Boa Vamos que vamos Olha isso, galera Já peguei um lendário ali Imagina pegar um mítico aqui, mano Já gastou tudo Já gastou tudo Sobrou 7 trilhões Vamos gastar isso aqui agora 7 trilhões Vamos gastar isso aqui Só quero o épico pra cima 7 trilhões Bora Vamos lá Deu pra pegar 3, só Deu só pra pegar 3, galera Não deu pra pegar quase nada Agora é só Mano, é muito rápido pra farmar Mas eu peguei muito pets, galera E os pets que eu peguei Ó Olha o que eu peguei aqui, galera Esse lendário Tá doido Deixa eu ver aqui pra eles aqui Vai Esse Deixa eu ver outro Caraca, tem 3 desse aqui, ó Nossa Deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui Deixa eu ver aqui nessa área aqui, ó Olha isso, galera Tem o raro também Tem esses dois E o raro Só não peguei o mítico Vamos pegar o raro aqui Vamos ver Qual é o raro ali, ó O raro ele é meio diferente, né Eu acho que o raro Será que é esse aqui? Ah, é esse aqui, galera, ó Tá doido Olha isso Nossa, mano Olha esses pets aqui, ó Que top Deixa eu ver se tem mais desses aqui Pra eu poder equipar Só que tem mais Vamos botar o máximo aqui, galera Porque a gente já dá Já dá um clima de novo update, né Aí já deu pra colocar o máximo Vamos ver Olha aí, galera, ó Que top, mano Que da hora, velho Só isso aqui, mano Me dá muito Isso é doido Me dá muito, mano Agora vamos lá pro começo lá Vamos voltar lá pro começo Ó, aumentando a velocidade Opa Eu quero ir pro doces Doces Mundo do doce A gente vai no teleporte Evento de Halloween Boa, teleportar Aê, garoto Tô aqui, galera, ó Esse é o evento De Halloween, mano Que top, velho Esse aqui é muito top Top 200 Ganha esse aqui Tá doido, velho Que top, velho Ó, 4 de doce Vamos aqui deixando Acho que eu vou deixar Caraca, o pânico Que lendário, ó Automático Pegando em 6 Vamos lá Vamos ver Opa Vou deixar Vou deixar isso aqui, então Mano Só pra ver como é que vai ser Vai em 6 de novo Bora Olha isso, galera Que top Pode pegar no automático, vai Pode pegar no automático, galera Vamos que vamos Olha isso, Fred Kruger Que da hora, galera Que é muito bacana, velho Eu queria pegar aquele Aquele lendáriozão ali, ó Lendário Vem lendário Vem lendário Só um lendáriozinho Vem lendário Vem lendário Acho que acaba aqui, cara Vem lendário Vem lendário Ah, não vai vir lendário, não Bora, lendário Não vai vir, não Vem 3, mas não vem Vem lendário, mano Eita, mano Se viesse esse lendário Seria top, hein Tá doido Muito top mesmo Esse egg de doce aqui Tá muito da hora Galera Vamos ver se a gente consegue Fazer aqui Ó, aqui tem pra fazer Evolução Que bacana Esse aqui é o que outro Em breve Olha Alquimia, galera Que top Que atualização da hora Tá vindo aí, né Vamos ver com esse aqui Fazer com 60% Tá doido, mano 60% é muito pouco, velho Tem esse aqui Que dá pra gente fazer Com 80%, 100% Vamos fazer, vai Porque a gente não perde, né, galera A gente não perde E fica mais tranquilo Pra gente aí, ó Pegou shine Vamos agora ver O que a gente pode fazer Tem esse outro aqui Esse eu vou ter que arriscar, mano Sério Nem que eu perda 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 Perdi, não Perdi, não Perdi Boa, pegou shine Boa, garoto Vem cá Vem cá, malandro Vem cá Que eu vou fazer em 3 em 3 Em 3 em 3 Em 3 em 3 A chance é muito alta Se eu vou perder Se eu vou perder Perdi Oh, shine Caraca Que top, mano Em 3 em 3 Ali pra ver se a gente dá sorte Vai, galera Vem comigo Vem Vai dar sorte Não Vai não Vai não Opa Foi Ai Foi, mano Que sorte, velho Que sorte, mano Esse aqui Eu tenho medo de arriscar Vamos arriscar esse aqui Vai Vamos arriscar esse aqui 60%, 60% Agora já era Não dá não Dá não Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Para agora Para agora Para, para Boa, garoto Que sorte, mano Tá doido É muita sorte, velho Vamos com esses 4 aqui Vai Vamos com esses 4 Vai Gira, gira, gira Gira, gira Gira Foi Parou, parou, parou Parou, parou Boa, garoto Esses 3 aqui, galera Mano Vou deixar pra me pegar mais Não quero perder esses aí, não Galera Sério Não quero perder esses aí, mano Vixe 20% 30% Não dá, não Tem que ser muito mais Ó, mano Que top, velho Que top, galera Muito top, ó Agora só equipar aqui os melhores Olha aí, galera Que topado Ficou da hora Vou deixar pra farmar mais Vamos aqui pra última área Vamos utilizar o teleporte Vamos entrar aqui na última corrida, né Última corrida é essa aqui? Corrida dos caçadores? Ah, essa aqui mesmo Agora vamos deixar aqui no automático E seja Mano E seja o que a gente conseguir pegar aqui Vai ser muito top Galera Muito obrigado por assistir até aqui Mano Nova atualização Com novos pets Por favor Já se inscrevam no canal Deixam muito like Ativem o sininho Sua inscrição é muito importante Não se esqueçam Deixam seu comentário abaixo Beleza? E tamo juntão, galera Tamo juntão Agora é só farmar Pra poder ficar forte, mano Tá doido? Só os pets São top Vamos farmando Vamos pra cima E mano Agora dá pra pegar vários trilhões Aqui, velho? Vou ter que deixar farmando Pelo menos 24 horas Pra gente poder pegar uns pets Pra gente poder pegar uns pets bacanas Né? Vou nem farmar no esse clique Não vou nem farmar no esse clique Só vou farmar aqui Pra gente poder pegar algumas coisas bacanas Aqui Fechou, galera? Tamo junto Muito obrigado Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra gente poder bater Mais de 79 inscritos Uma 100 mil inscritos E deixe seu comentário abaixo Valeu? É nóis Tamo junto Valeu, falou E tchau Opa! Tem um código, né? Vamos aqui no Cotes Tem um código Vamos ver se ele tá funcionando O código é aquele lá, né? Like Like Goal 30k 30k Tá vendo, galera? Like igual 30k Ó Boa! Perfeito! Tá funcionando sim, mano Esse é um novo código Saiu aí Tá doido Será que a gente pegou o quê? Mano, eu queria saber O que a gente pegou, velho De verdade O Google tá pegando Muito pet ali, mano Será que o Google Pegou algum pet secreto? Tá doido Google Play Lendário Pegou lendário Tá pegando muito lendário ele, hein? Aí sim, galera Vamos que vamos Olha isso Que top Que topado, mano Tá muito top Deixa eu tirar aqui o automático E vamos aqui no Como é que eu queria? O código, né? Vamos ver o que o código Ah, tem como a gente girar aqui também Ver se a gente pega esses doces Pega os doces Pega os doces É muito difícil, velho É muito difícil É difícil demais, mano Pegar doces Olha o que a gente ganhou do código Ah, ganhou super luck Boa, tranquilo Vamos lá, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto, galera Vocês são top Vocês são incríveis E até o próximo vídeozão Tamo juntas Valeu Falou Se inscreve Deixa o like É nóis Fui Uhul É nóis